Música Mostramos o novo Transformer da ASUS e ficamos a saber o que é o Ivy Bridge da Intel. Bem-vindos a mais um Exame Informática TV. Começamos este programa com uma lista de aplicações escolhidas por nós que são excelentes para usar, seja num tablet, seja num smartphone e claro, também nas plataformas iOS e Android. A Go Power Master é a solução ideal para o ajudar a ganhar autonomia no seu telefone ou tablet. A app gera o terminal de moda que gaste menos energia, diminuindo o brilho do ecrã e gerindo uma série de outras funcionalidades e aplicações que apenas estão a gerar consumo. É gratuita e muito útil. O CamScanner utiliza a câmera do telemóvel ou tablet para captar as imagens de documentos e não só, transformando-as de seguida em fecheiros PDF, sendo possível editar a imagem. A versão gratuita tem algumas limitações, mas é mais do que suficiente para a maioria dos utilizadores. Não há muito a dizer sobre o Angry Birds Space. Em 3 dias foi descarregado mais de 10 milhões de vezes e por isso é um sucesso. Tal como no original, temos de voltar a atirar pássaros contra porcos, mas desta vez o desafio é maior, pois no espaço é necessário ter em conta a gravidade. Um vício, como sempre. A TinyFridge tem tudo para ser a melhor amiga do seu frigorífico, pois permite fazer a lista do que tem no seu frigorífico, definindo a data limite de consumo e usando um alarme no telefone ou pad para o avisar quando essa data está a chegar. Pode dar nome aos alimentos e até tirar fotos. Pode ser trabalhoso, mas pode valer a pena, especialmente para pessoas mais distraídas. A história mundial sempre teve pessoas incontornáveis e esta app junta 100 deles. Desde Einstein a Darwin, passando por Cristóvão Colombo e Fernão Magalhães, todos estão aqui nesta verdadeira enciclopédia biográfica. A Biography é uma app paga, mas que é um verdadeiro livro, em inglês e com bom aspecto. Os fãs de cinema vão adorar o Scripted. Por 79 cêntimos tem acesso a dezenas de guiões dos mais importantes filmes de Hollywood, desde Apocalypse Now até outros mais recentes. Na verdade, o Scripted apenas descarrega os guiões a partir de um site. O valor pago é o custo pelo conforto e simplicidade. Um jogo que nos remete para o Velho Oeste e que é uma aventura simples, mas viciante. A ideia inicial é tomar decisões acertadas no meio de um grande canyon, tentando travar os bandidos e deixando passar colonos. Depois, a dificuldade e as personagens de jogo envolvidas vão evoluindo. Um divertimento simples e gratuito. Este é o novo Transformer 300. É o primeiro tablet a ter o novo processador Tegra 3 a um preço bastante apetecível. Com este tablet, a ASUS consegue trazer o desempenho do Tegra 3 e as funcionalidades do Android 4.0 para um nível de preço mais acessível. Para isso, foi necessário fazer algumas concessões. Por exemplo, em vez de ter um corpo em alumínio, o 300 é de um plástico resistente. Apesar de o processador ser da geração mais recente, a velocidade é um pouco mais baixa do que aquela que podemos encontrar no Transformer Prime, o topo de gama da ASUS. Mas a verdade é que a diferença de desempenho é reduzida ao ponto de não se sentir na utilização da interface do Android ou nas aplicações, incluindo jogos. Tudo corre de modo fluido. Apesar de não ter o desempenho gráfico do novo iPad, o Tegra 3 consegue correr melhor muitos dos jogos. Como os restantes Transformers, este modelo pode ser ligado a um teclado, o que aumenta bastante a eficiência da máquina enquanto ferramenta produtiva. Também aumenta a autonomia máxima de 8 horas e meia para 12 horas e meia. Quando temos em consideração o preço do PEC e o desempenho, este tablet é claramente a melhor escolha em termos de qualidade de preço no mundo Android. A terminar este programa, vamos até ao laboratório da Exame Informática perceber afinal o que é o Ivy Bridge, uma nova micro-arquitetura da Intel que vai permitir até fazer novos computadores pessoais. Já sabe que todas estas informações estão sempre ou na revista ou em exameninformatica.pt. Se está a pensar comprar um novo computador, então deve considerar seriamente a aquisição de um processador Ivy Bridge. Não é um palavrão, mas se o nome de código dos novos processadores da Intel que tem como principal novidade serem construídos com transistores de 22 nanómetros. Para ter uma ideia de ordem de gradeza, significa que cada transistor que aqui está, e são muitos milhões, mede cerca de 200 a 400 vezes menos que a espessura de um cabelo humano. Ou, outro exemplo, se cada pessoa medisse o mesmo que um transistor que está neste processador, era possível pôr toda a população do mundo dentro de um carro e não seria um carro grande. Outras novidades, é como é habitual, Ivy Bridge significa também mais desempenho, menor consumo energético. Aliás, estes processadores foram criados já para a nova geração de computadores que permitem construir, por exemplo, tablets e portatas muito finos com baterias que podem durar um dia ou até mais. Legenda Adriana Zanotto